Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui pra reagir Mais uma parte da história do Patinha Eu espero muito que vocês gostem Mas antes de começar, curta o vídeo, se não curte, entendeu? Tem muita gente assistindo e não curta, então por isso é importante curtir Quanto mais vocês curtir, eu estarei trazendo mais rápido as partes pra vocês E é isso, e sem deixar vocês na mão E me segue no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades e assuntos E é isso, vocês perceberam, cortei o cabelo, por quê? Porque estou ansioso, já é amanhã, minha quadrilha, graças a Deus Só assim eu vou parar os ensaios, né? E aí eu vou ter mais tempo pra gravar pra vocês Já é amanhã, entendeu? E ainda hoje eu vou ter que ir pra uma quadrilha que eu vou separar Me chamaram pra separar, entendeu? E eu tenho separar da menina, né? E é isso, mas é isso, vamos pro vídeo Eliminar a roçadeira, ó, não sei se vocês percebem Agora a sobrancelha tá feita sem roçadeiras Porque aquelas roçadeiras, minha tanasa Eu me lembro, fica assim no vídeo Doidinho Que é um cabelo aqui, outro cabelo ali É tudo espalhado, meu Deus do céu Mas é isso, vamos pro vídeo Eu espero muito que vocês gostem E é isso, bora pro vídeo Rosinha, deixa rolar, fechinha, deixa Nem rosinha, nem rosona Você tá de imagem na rosa, porque a galera já tá vindo Eles estão vindo, eles vão voltar pra casa Fechou? Eu acho que agora vai rolar Será? Você também caiu na conversa dessa maluca da Fatinha, né? Fatinha já é conhecida por todo mundo Por ser doida, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Já era pra ter colocado no documento Doida Pelo jeito que eu tô vendo aí não vem ninguém, né? Agora só que é casa de pó Porque se fosse uma casa chique de rico Tava lotado já Ih, Fatinha Nossa música, vamos dançar? Orelha não tem música Não tem festa Não tem ninguém Tá bom? Eu não sou ninguém É isso que eu segui É quase isso Mari, que eu humilhar o pó Ah, Mari, eu nunca gostei desse cabelo Pia 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 Se jovem? Vem que é uma mania, vai, vem Vai Aí Fatinha ainda disse Ninguém gosta dela Ó, os gringos amando ela Tá vendo? Aí disse Os gringos não é ninguém Não é mulher Olha só E o meu salário, como é que fica? A gente pode começar a ser uma adicional Esse aí não sabe o que quer Pelo amor de Deus Não se decide, entendeu? Não se decide Fica encarando Dando sorriso Você pra quê? Tudo bem Mandei? É Só que eu tô com uma dúvida Não sei se você manda melhor Sem camisa No palco Ou Beijão É sobre ter atitude, entendeu? Se a gente não tiver atitude A gente fica seca Seca mesmo, sabe? Esses dois aí são muito sem noção, Juliana Quando esse moleque aí Fica se jogando pra cima de você Ela chega aqui e faz isso Como se tu não fizesse a mesma coisa Com Fatinha, né? Que era um de santo O Gil Ele fica com quem ele quiser, tá? Que cara é essa, hein? Bom, a minha eu não sei Mas a sua cara de quem tá muito bolado Não gostei nem um pouco Que aquela fura-olho se meteu entre você e o Gil E tu tem que gostar de alguma coisa? Não tem que gostar de nada, não Será que é até no teu canto? Ah, Bruno Fala a verdade Você ficou morrendo de ciúme da Fatinha? Isso é atestado pra mané Entendeu? Eu tô cansado de saber que aquela garota Além de louca Ela é galinha Olha o preconceito, hein? Seu machista Agora eu não entendi Esse menino Ele não era racional, né? Não era racional Esse negócio E agora tá sendo desse tipo Ah, mas a Fatinha também Tem que pegar todo mundo E aí tem coisas E aí tem coisas Hein, garotas? Saco, a gente não aprende, né? Vê a cabine antes de falar Coisa Não, eu só gosto de falar por detrás Não gosto de falar pela frente Não, pois eu gosto de falar na frente Se eu tiver que falar uma coisa Eu falo na frente Não é por trás, não Ah, Ju Fica tranquila Todo mundo fala de mim o tempo todo mesmo Se você quiser seguir com o Gil Eu super apoio, tá? Até porque ele manda bem Não é não, Lia? Ah, eu sei que o namoro de vocês Era de mentira Mas os beijos Eram bem de verdade Confessa Fatinha, para de falar besteira Pelo amor de Deus Apesar que ela só sabe falar besteira mesmo, né? Mas eu gosto das besteiras dela Eu não sei não Mas eu acho que o Bruno ficou bolado Ou foi impressão minha Foi impressão E só suas Acho que não Pois pode crer que A impressão não foi só sua não Até a irmã Mas prefere esconder, né? Bruno? Que história é essa De pegar o Gil na frente de todo mundo? Não, ninguém Tá com ciúme de mim Fatinha, não pira Eu acho que ela não tá pirando não, viu, rapaz Eu acho que ela tá certa mesmo Você tá começando a se apaixonar Tá? Tô pouco me lixando Pra quem você beija ou deixa de beijar Não vou admitir que você magoa minha irmã de novo, entendeu? Só uns beijinhos também Nada de mago Ah, é, só uns beijinhos A pegação toda foi só uns beijinhos Pelo jeito, você ficou com ciúme Tô com ciúme, né? Tô com ciúme, né? Eu me morro de ti Para de ser ridícula, Fatinha Eu não sei nem de onde fala Que anterior a sua música Nunca ouvi Tá fazendo aqui Eu já tô de saída, Michel Mas ó, Fatinha O assunto não terminou ainda não Calma, baby Valeu Oi Eu queria te agradecer Por sua causa Ontem eu descobri que o Bruno ainda tá interessado em mim Esse cobaia só dá pra ser feito de cobaia Só esse mesmo Ah, eu tive a ideia, gente Ficar na praça, se pegando Aí quando ele vem... Era só o que me faltava Tô cansado de servir de busco pra vocês ficarem pegando outros caras A Lia Agora é você, ó Vira bagunça, né? Virei brinquedo agora Ó Estressão Tá bem, mulher Deixa eu estar aqui o estresse a qualquer um, né? Quem é que aguenta? Oi Tá precisando de ajuda? Eu tinha visto que tinha um hostel aqui Argentina, né? Sim Sim, de outra barro a cá É стар Meu amor Quem é isso, gente? Eu sei que você vai derrubar a gente Desculpa, desculpa, desculpa Ah, dá uns amiguitos meus, sabe? Mas você vai ficar aqui hospedada no hostel? Quem sabe na volta eu não me hospeda aqui E essa mulher é muito estranha, viu? Só Deus Prazer te conhecer Meu nome é a Valentina Prazer Longe demais E essa mulher dura Eu penso que você quer Pra ficar agarrada no meu brulho Não, mulher Deixa você doide isso Tu não tem nada aí, não Deixa eu ser doida na cabeça Vem cá, o que que tá acontecendo aqui? É uma patecleta Foi uma ideia do coletivo Como assim? Vocês criaram a ideia no ônibus Gente, que nem uma burra O revocei, minha filha Eu tava brincando, você não entendeu? Eu também quero participar Eu não tenho bicicleta, sabe? Podia me convencer na sua Desculpa, mas é que a bicicleta do Bruno já tá muito bem ocupada Ô mulher, que eu não gosto Pense, eu tenho um rosto de mulher Cuidado, viu, Bruno Porque seu pneu pode ficar morto Por causa do excesso de peso Por favor Rita! Agora eu fico igual o Fatinho Que é só Rita tem Que Fatinho não tem Porque também é demais, viu Só Rita Na cabeça desse mundo E vem não se matar Perdemos, colega? Saquei o teu jogo Tu você quer jogar? Olha, se eu te digo uma coisa É que eu só entro em jogo pra ganhar Eu sei muito bem que foi você Que atrapalhou o namoro da Rita e do Bruno Se prepara porque agora Você vai enfrentar uma profissional Tá mais pra cara de rapariga, viu, minha filha Porque um dia desse você tava com um amigo dele E agora que é ele Ah, não tô entendendo nada mais O Bruno gosta de namorar mulheres de verdade Como eu A gente ficou junto quatro anos, meu amor Você Ele pega Usa E depois joga fora Mas é mesmo Isso aí é verdade, viu Fatinha tá mais pra lixão, viu Tá se transformando num lixão Porque trata ela como se fosse um lixo Que foi Hum, na verdade dói, né Tá vendo que essa mulher é irritante Com essa boca de brinquete Ela Oh, meu Deus do céu Deus me livre E ela não é bonita, não Bonita ela nunca foi Faz pouco de mim, não Porque quando eu sou boa, eu sou ótima Mas quando eu sou má Eu sou muito melhor Mas eu vejo que você tá sofrendo Não dá vontade de cuidar de você Porque você é babá, não é namorada, não, né Babá Por que que eu fui cair nessa, hein Pode vir quente que eu estou perdendo Vem comigo, vem Não tô afim de fazer showzinho pra provocar ninguém, tá Poxa Eu achei que você queria se divertir Se divertir Às custas do Bruno Tô fora Eu quero saber, gente Fui Vergonha, viu Agora ela passou uma vergonha grana Se esfregando no menino O menino dando fora nela Ela gosta de dar fora no povo também, né Cara, eu não tô acreditando Que o Gil me deu-se fora na frente de todo mundo Afim do Gil ou do Bruno? Só pra provocar seus no Bruno, sim, tá aí Onde que você tá se rebaixando? Ah, meu filho, rebaixado ela já tá há muito tempo Deus me lixe E o pior é que a ilusão é muito grande, viu O Bruno nem merece isso Ai, mas ele só presta atenção em mim quando incomoda Fazer o quê? Oi, Fatinha Eu tô um pouco ocupado A gente tava estudando, isso tem prova amanhã Ah, não, tranquila Só vim devolver umas roupas que a gente não prestou Eita, bicho mentiroso Só inventou essa desculpa pra ver o que ele tava falando com isso daí Ô, Bruno Não dá pra gente voltar aqui pra intriga estetizante? Ih, gente Eu tô atrapalhando com intriga? Tá ótimo, tá aqui? Muito obrigada Pode deixar... Pode deixar esse negócio aqui A gente entrega pra... Bicho, Maria Além de besta e chata é atravessada Essa mulher tem tudo de ruim, viu? Ju Amor, eu tô falando com o dono da casa Bruno, eu deixo isso daqui no quarto da Ju? Ô, Fatinha, me entrega isso aqui Olha só, a gente tem prova amanhã A gente só tá estudando, tá? Dá licença, tá? Boa prova pra você Tchau, gente Beijo Tome, tojada Mas sem tojada é longe, mulher, na tua casa Quer mandar na casa do povo Essa bicha A Valentina comentou quanto tempo ela vai ficar lá no rosto? Não falou nada não, por quê? Eu tô me tirando do sono já Tem bucha, o que que rola? A gente ficou lá em Paraty Você não vale nada, né? Pode ser que eu também não Ainda bem que ela mesmo disse que ela não vale nada Eu vou ficar de olho nela por você Até porque você é meu único amigo Você fala a matéria do Jorge? Tá, tá, tá Tchau, Lívia O que essa Patricinha tá fazendo na área de novo? Já já esse oi dela cai pra fora Beijando pra fazer-se uma a outra Já se viu beijar de boi? Oi, aberto Oi, aberto Nunca vi, é peixe? O que foi, Bruno? Não gosta mais de me beijar? É isso? Eu acho que você entendeu tudo errado Aquele dia lá em casa Eu tenho um carinho enorme por você Mas desse jeito não dá pra gente ir em frente Eu te acho linda Pronto, aí você cegou, viu, meu filho? Essa daí não é linda, não Ela pode ter oi azul, pode ter oi bonito Mas não é linda Não acho, não Gente boa Sabe, você... Fala de novo Que você me acha lindo É não, mulher Deixa você ser doida É não Ah, Bruno, não Grande Aninha Eu devo ter me dado um chiclete, né? Cruz, só pode Oi, encosto Gostou do que viu? Não tem nada de mais Realmente, não tem nada de mais mesmo Só um casal Se beijando Casal não, mulher Tu fosse o nome beijar tu Vem com história de casal Os do dia No frente de todo mundo Você chama aquilo de beijo? Então você precisa ver os beijos que o Bruno me dá Por que o Bruno só te beija quando ele tá completamente alterado? Ou quando não tem ninguém olhando? Deve ser porque ele morre de vergonha de você, né? Ele devia ter vergonha de outras coisas Não é dela não Ela é bonita, minha filha É, deve ser muito chato Ter que ficar se beijando escondido, sabe? Num quartinho, vagabundo Vagabundo nada Somos um rosto ou três estrelas Oxi, eu jurava que era cinco É três só É verdade, eu me confundi Vagabundo aqui é só você mesmo, né? Você é um brinquedinho descartável O Bruno usa pra se divertir E joga fora Quem é a terceira divisão, hein? Mas menino não deixava passar não, viu, Fatinha? Puxava esses cabelos, esse resto de cabelo que ela tem Nem cabeça essa bicha tem Então se pintei Um beijinho, amadora Eu adoro tudo errado Quer dizer, eu é que sou toda errada, né? Quem tá errado nessa história é o babaca do Bruno Deixa lá ir sendo besta, né? Dizendo que é toda errada Uma menina certa dessa nasceu bonita A gente dizia que era errado se a gente nascesse feio Eu mesmo às vezes me digo que eu sou errado Porque eu sou feio mesmo Não concedo feio assim, desses feio grandes Eu sou mais ou menos, né? Se alguém tem que mudar aqui é ele, não é você Ele que tem que aprender a te dar valor Buenas Para de graça, garota Esse seu joguinho aí eu já zerei há muito tempo E fez foi perder, não deixou Até eu chora Fica bem longe do dia Se eu quiser, eu fico bem perto do dia Isso não é da sua conta Pega essas suas tralhas e vai embora Agora sai rápido, viu? Se não te pego lá fora O cabelo dessa mulher parece uma bandicobra Impedurada, né? Naquelas amarelas da agonia Que isso, Fatinha? Tá expulsando uma hóspede? Eu paguei adiantado Não tô compreendendo pra que toda essa agressividade Para de show, seu furaúdo Fatinha, não se fala assim com a hóspede Olha a postura Ou você pede desculpas Ou você pede seu emprego Desculpa aí, ô Valentina Mas essa daí não é a vilaça do SBT, não Essa daí é uma doida Que chegou do nada Não sou de guardar rancor Vem cá Cuid aquela gringa, cara? Ontem à noite quase que eu perdi meu emprego por causa nela Paranóia, né? Coloquei ela contra a parede Aí ela foi, inverteu a situação e colocou o Michel contra mim É, quando a gente acha que é esperto Mas no final a gente só é aluno Vou te falar que garota sinistra, hein? Tipo voodoo Veio pra ferrar tua vida Fala logo, o que você quer? Boadinho Essa garota aí é muito folgada Olha só, eu vou lá dentro tentar dar uma trava no Michel, tá? Porque se ele te pega aqui, ele te pulsa E a mim também Boa sorte Presta atenção Esquece Tá, me deixa em paz Agora você tem essa fara, né? Ele gosta de viçar muito Meu Deus Vamos nos permitir Vem fechar minha conta Não acredito Você vai embora? Deus seja louvado Pelo visto eu não vou deixar saudades, ó Nenhuma Pelo menos vou ser sincera Olha, cadê aqui Fatinha, hein? Olha essa menina Olha, desistiu fácil Só foi uma parte, já desistiu Agora Fatinha Parece que vai ser a história quase toda Atrás daquele bruno Ô gringa, foi mal, né? Nada contra você não Você pode até ser uma garota bacana Mas é que aqui no Brasil o negócio é o seguinte Um é pouco, dois é bom E três só atrapalha Eu acho que onde dois se divertem Três também não podem se divertir Maria, essas americanas são safadas, né? Hum, esmaria Pra levar pê a mulher só se for E mucho Sim, não, Paraguai Argentina Ah, tudo faz Sabe que eu acho que se a gente tivesse conhecido em outra situação A gente podia ser amigas? Vou não Eu já vou A estatica Só Olha, gente Se vocês quiserem se livrar Bata na madeira Ou então se não quiser que uma pessoa volte mais O povo diz que é bom colocar vassoura Tras da... Na porta Cheguei Ih, não podem me elogiar? Tá linda Mas tem animação, hein? Babaca Do jeito que eu me fico discutindo com a Valentina E quando tudo pra ali Mas esse cara vive te perseguindo, hein? Não Mas isso aí não é perseguir, não Isso aí é fofocar Até o fofoco sobre uma coisa dessa Ai, vamos ver que eu tô perseguindo A gente conta uma novidade Você não sabe A Valentina foi embora do rosto Porque isso só foi o meu dia Que delícia, hein? Ai, meu Deus Isso aí para agora, né? Não, eu tô bonita Ah, não gostei desse vestido, não Achei feio Eu acho feio roupa florida Não que eu ia feio, né? Mas não combinou com o Fatinha, não E Isabela se encontraram Mais difícil que encontrar uma gêmea e ficar com ela Pior que minha alma gêmea eu já encontrei, né? Pena que ela não encontrou Deve estar bem dormindo a alma dele, mulher Deve ser isso Todos É tanto casar um dia E aí, Fatinha? Bruno Você tá linda O que você tá falando aí, moleque? Moleque, aqui é você, né? Você enche a bola da menina depois de espreza? Você é o que dela pra me cobrar satisfação? Olha, às vezes eu ship esse caso, mas às vezes eu não ship não Deus me livre Esse homem é muito cínico Sem noção também, viu? Se Fatinha é, ele também é Começar o seu amigo Com muito orgulho E você? O que você é dela? Bruno, não Tava te procurando Será por si? Só vai aparecer assim tojada nessa parte Deus me livre Quando aparece essa mulher eu fico estressada, velho Não sei porquê Atenção, mulherada! Vai rolar! O que é voador? Vem, vai, vai Ave Maria Que cabaré por causa de flor Uma flor No instante de mancha Pronto É isso, meus amores Vamos ficar por aqui Vocês perceberam que hoje o vídeo foi bem pequeno Foi bem pequeno sim Porque eu tô com gripe Tô com gripe, contorce Não tô não dormindo nada Não sei se vocês perceberam No vídeo, eu chego, eu tô chorando Tô chorando Não dormindo nada Ontem eu passei a noite toda espirrando Entendeu? Eu tenho que tomar remédio Pra amanhã Amanhã é minha quadrinha, entendeu? E aí eu tenho que tomar remédio Pra amanhã Vou ficar espirrando no meio Pô, vai que eu espirra Aí sai cebolzeiro lá no meio Pô, vai não passar vergonha Eu passo a pior vergonha do mundo Pronto Eu nunca mais sai de casa Mas é isso Vamos ficar por aqui Vocês podem pensar que eu tô chorando Mas não tô não É só a gripe E a garganta do reino um pouquinho Por isso que eu nem gritei muito no vídeo Apesar que eu não grito, né? Eu não gosto de gripe Mas é isso Vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi pequeno Por conta disso E também porque Deu um pouquinho de reino Eu vou atrás, né? Eu tenho que reeditar Reeditar Até não dar mais E eu conseguir reagir Entendeu? Porque pra ficar 100% seguro Eu faço logo assim E aí É isso Eu espero que vocês tenham gostado Trouxe com muito carinho E é isso Deixe seu comentário E é isso Não sei quando eu vou trazer Próximo papo Porque amanhã tem quadrilha E eu tô com gripe Como eu tô gripado E a garganta do reino E ainda tem que ir pro ensaio hoje Porque eu não posso faltar, né? Porque vai que eu falte Aí no dia eu erro Quando eu passo vergonha Mas é isso Até o próximo vídeo Beijão